Uma torre, isto é um pé? Parece a torre do Aleixo, é para virar baixo. Por acaso podia ter editado o vídeo com o Mendes Key, a dizer a torre do Aleixo a virar baixo. E o D-Long a vi com ela. O D-Long das bases. Volvo à carrilha, só acabou a casa. Na carrilha não tem nada, por isso vou voltar para trás. Oh bro olha! Oh não queria, sabes que é que fiz? O verdadeiro mico man abri o chest e roubei por trás dele. Eu vou lá, como dito a grava... Ah, era um né? Depois é um picadão e depois é aquilo. Isto está mal feito, mano. É um picadão e depois mataram. Acho que agora a preciso aparecer. Acho que ficou bom. Pô, deve-se olhar para isto. M4 Verde, M4 Azul. Eu fui a cantar mico... Eu fui a cantar mico... Malharro do lute... Abro o chest e ou por trás deles. O, mico... Opa! Olha cá. Quem tá aqui com Miguel Santos, pede? Sou eu, sou eu, sou eu. Já tem. Então toma, toma. Pega nela, pega nela e leva pra Zônica. Se eu não tenho que ficar segundo. Tá quieto. Ah que broma, tem que ser inteira a coisa. Pega. Ei, cadê-me? Dropa-lhe aí a bierda ou a broma? Ah, pois, pois, desculpa. Tá bom, não tá lá, não tá lá. Se não sou eu. Não, não estou eu, não sou o Capone. O Capone é que é o verdadeiro micro. Ele sabe gritar o que é que ele vai. Olha, mas ele metemos aqui uma ronda, António. Olha aí o man a destruir em 255W. Destruiu uma árvore aí no meio. Tá sozinho, dá-lhe tiro, tá sozinho. Ah tá. Deixa eu ver se ele tem bala, acho que eu só tenho 17. E eu sozinho também que limpei aqui os malhos todos, oh Zônica. Sozinho limpei 9 e... Ah, acertei. 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 Pega puta, tiramos escudo toda lá. Caçadeira azul, alguém quer? Ah, se puder. Tem ali a outra. Tem ali um ab,''b,''a pega'. Valeu, olha eu tenho as duas vidas, eu preciso de escova, pô, 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 pô. Não, não gosto disso. Não? Estamos... estamos coiso. Coiso, coiso. Estamos dentro... Olha aqui já tivemos, nessa casa esquerda já tivemos, vamos para a direita. Vamos cuidar bem nas costas ou tal. Vamos ali para a direita. Olha, quer dizer que se esse mano morreu, logo... Ele já está na equipa deles. Era uma equipa de 3. O primeiro que tu mataste, pronto, era uma equipa. Pois, é isso que eu ia dizer, devia ser 3 manos. Olha, olha essa casa aí por dar luta. Ele está lá à direita. Toma dar lute? Não, por dar lute. Ah, por dar lute. Vamos lá. Aqui na esquerda, acho que também estão. Não, na esquerda já deram. Cuidado aí. Na esquerda aqui, nestas duas já deram. Acho que não. Olha, aqui já teve gente. Olha, tem. 2. 3. Trás que eu levo. Não consegues. Eu levo, eu levo, eu levo, eu levo. Tá sozinho, cara? Onde é que tá? Tem aqui em baixo. Já ouvi. Não, isto já começou bem. Qual é que é a legenda daquilo? O man nem se apercebeu do mico. O man de costas, estás a ver? Abriu o chest e eu cheguei-me logo, ah. De repente. Aqui é o Scooby 25. Já, lá ao fundo. Dança, dança. Ah não. Já brinquei. Já olhando mais. Já não brinco mais. Não vamos ao luto. Eu por mim, filho. Sabe o que é que eu fazia? Esperar por eles. Andámos aí, fui testuá-los ao luto. Tinha um 4 azul e tinha um caçadeiro azul. Por favor, tenho um 4 verde. E então, teve 75. Matámos, ficámos com munição. É por isso que eu estou a dizer. É melhor do que andar à procura dele. Olha o balão. Onde é que caiu o balão? Acho que foi a equipa NE. Não caiu, caiu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, olha ele. 75. Ah, tranquilo, tá. Mas que... Mas tu me viu atrás nós? Ah, tu... Ah, vai lá abrir isso, tu. Eu não queria magoar você. Ah, não, tá aqui, não, tá aqui. Dá um... Traz por um carinha. Que eu já tenho essa cara dourada. Ah... Foi o balão. Foi o balão. Foi o balão. Não deixaste lá loutinho, não deixaste? Deixei nada. Ou se deixei e foi algo que não me interessava. Estava aí e não me derrubou. Estava aí e não me derrubou. Olha o balão. Olha o balão. Que mico. Ai, meu beboi, meu. Tinhas-te mute. Eu tinhas-te mute. Puma um tiro caçadeira para lá. Aí já... Que mico, não queria... Mico, eu não queria. Eu queria falar ai, aí eu estou muto. Um tiro caçadeira para lá. Espera ai eu estou aqui, mas estou aqui. Oh, e é um bocado. Oh, Zoni, tu não tinhas visto três manos aquilo veio? Faitos malucos. O balão tá muito longe. Ah, eu não. Olha o que foi esse cara. É esse cara? É um 4 verde e silenciadora. ... azul. Espera ai. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Ai não deu. É mundo. Queres bilhão? Conseguiste? Não dá. Ah é bilhão. Caiu mesmo no centro da árvore. Vamos lá ver se dá. Não dá. Fiquei no meio. Ah já ouvi também. Não disparem. Está longe ou está perto? Está meio meio. Estão vindo vindo. Está à beira do arbusto. Estou a ir também para ser rosto. Estão à frente. Estou virado 240. Ah passou aqui de cima. Está aqui ao lado. Está aqui ao outro lado. Esparem. Esparem. Esparem cara. Este já está down. Aqui outro down. Este não dá galautos. Quero saber a roxa. Está aqui outro à minha frente. Já está down outra vez. Acabou mais volta 1. Ei eu estava de silenciadora. Que maluco. Estava fazendo obitivos. Falta 1. Estiraram-me foi o chile. Eu acho que também está o silenciador. Com obitivos para ir silenciador. Estão a ouvir mais filhos de silenciador. Não sei se faz só estou. Eu estava a disparar. Mas ali não. Ah então onde foste tu. Ah mas que cena. Eu pensei que estava com a SCAR. Estava com a silenciadora. Eu acho que ia para o maracão. Senão é burro. Vamos se encamparem aí. Balão S. Se quiserem ir lá por causa da SCAR. O que está? Olha a luta aqui. Eu vou ficar aqui dentro. Eles que venham. Tem que estarmos assim um bocado por esta bandeira. Não apanhas arma azul. Que é meio chamariz. Ou apanhavas e metias aqui debaixo. Ou apanhavas e metias aqui debaixo. A beira da armadilha. Mete ali em baixo. Mesmo por baixo da armadilha. Aqueles bombis. Chegas de lesegar. Atrás da arma. E não se fodem. Na trap. Opa. Eu não sei se aqui está muito ruim. Ai não. Estamos e não estamos. Opa. Não estamos porque estamos todos juntos. Não vou lá para baixo. Será um deles para ganham até granadas. Foda-se um gajo. Isto foi jogado. Eu encontrei um arbusto pertinho. E ficar lá. Pai mas tinha que ser mesmo. Perto pertinho. Tem ali olha. Eu vi. Estava para os 13. Vamos esconder todos nos arbustos. Vamos ter que ir para lá. Bora, bora, bora. Vamos por aqui para a direita pessoal. Vamos por aqui. Vamos por onde nós matamos. Temos a certeza que por aqui é grupo. Se não está. E a casa eu não queria. Parece a minha velha a falar também. Foda-se. Oi a minha velha mano. Amor. Eu sei. Fala-me uma alta a minha também. É igual. Fala-lo para caramba. Mas ela não consegue falar baixo mano, não consegue, não sei... Sabes o que é que deve ser? Devo... Deve ser, não sei se... Não, pode estar opimado... Minha velha... Minha velha também é assim... Eu também falo pra algo mano, é de nós, não é desmodeio, sei lá o cara... Eu falo, o meu irmão mais velho também fala algo pra caralho... Está lá no trabalho, vai te morrer... Ah, diz-te lá mais baixo, caralho... Ou mais baixo... Já vai pirralho, olha aqui, olha o que me faz a dar... Por que é que era uma pessoa que me faz a dar? Posso levar... Olha, levas a vida de 100? Tem lá alguma vida de 100? Tenho eu aqui... Ah, dá cá, dá cá, leva... Eu tenho Bounds, não posso levar tudo... Ui... Suçaste, caralho... Não, fio, fio... Eu vi, eu vi, eu vi... Não, eu vi, eu vi... Estou, depois eu vou lá ver... É logo ao longe... Tchum... Ô puta de balão a cair ali... Um gajo podia ir lá, mas... Está a 165S... Em cima do monte e em cima da árvore... Estás a ver? Que dizes... Vamos lá? Não... Não... Mas tu tens cabra ou... Não precisas mudar do outro... Eu não... Para vós... É mais por causa disso... Não, eu tenho M4 a vulgo... O vencedor... No este último vídeo que eu publiquei das 5 Scards... Eu e o Renato... Fai só as Scards nos balões... Apanhámos uma num man... Que matámos... Ah, pois, nos balões... Já faz sempre Scard... Ou Scard, ou Sniper, ou... Ou Lança-Hawk... Um gajo apanhou... Pai 5 ou 6 balões... Nem sei agora aos 6... Começou da merda e dá o escudo... Mas aquele está lá... Já está ótimo... Está mesmo ali... Pode abrir algum balão... É S lá no fundo... O que estava em cima do monte... Não... Uhum... Uhum... Não... Estou a vê-lo ainda... Ou não... É S... Estou a falar do S... A virar daquela casa... Olha o gajo lá... Olha o gajo lá... Andar... A saltar... Ah, pois estou... A bolsa está bem aí atrás... A mãe está no monte... Está na nossa frente... Acerto de circulante... Por isso lá... Em cima do monte... Ah, para o monte mesmo... Encustados ao monte... Tem que ir construção... Não dá barulho... Não dá barulho... Não dá barulho... Ai... Escorreguei... Escorreguei... Ai... Partem-me a toda... Pois... Eu escorreguei... Boa volta... Muita silenciadora... Ah, dá-me... Que Deus era me ter visto onde é que era... Está em cima... Está em cima... Ai... Quem é amigo? Boa Santos... Boa caralho... Quem é amigo? Mete a vida... Mete a vida... É oito... É oito... É oito amor... Olha para isto... Olha... Vai cair ali outro balão bro... Mesmo aqui à beirinha... Tem construção... É à beira lá... Não sei se... Olha... Eu tenho aqui... Vou deixar aqui bandages... Onde quiser... Olha para a outra... A outra eu não gosto... Outra é mais forte... Mas só dispara um tiro cada vez... É... Ah... Vamos nós... Vamos nós... Vamos nós... É... Esta aqui é a nossa frente... Em cima... Claro... E não vai lá ninguém agora... É mono... Só construindo... É... Construindo... Meia rampa... Vou lá... Vai... Opa... Ó... Bem em baixo... Uhuuu... Vai na cala... Acho que é meu... Estende... Eu fiquei em baixo... À espera dela... Olha... Tira um desculpa ali em cima... Yep... Eu vou apanhar... E a pistolinha a fugir... Foda-se... Acho que assim... Já fica assim... Olha... Está aí a tua... Dê-lhe a ela... O bolhão do Santos... Que não sabes jogar... É... É... Ok... Dica... Dica... Quando a outra vez... Estava a dar as ordens... E que tinha morrido no principio... Ah... Nunca devemos te lembrar... É... É o que o Santos está a dizer... Tu... Diz-te que tu... Tu dizes que ele não baleia nada... Que ele morreu no principio... Que não... Está a dar as ordens... Não é? Ele está a dar as ordens... Falou o primeiro a morrer... Ele agora salvou a minha vida... Diz-te... Eu não leio jogo... Eu leio... E já matei 4... Não... Não queria matar 2... E os outros 2... O que é que está disparado... Não é que tu possas viver... Vou... Vou matar 2... Oh mano... Estes jogos disparam... Nem bizons... Olha para ele... Está ali à frente... Ele já te disse... É é... Vai amanhecer... Olha... Deixa eu fazer o meu filho... Eu não vi ele a passar... Eu não tenho a semelhar para os fazer... Eu estou a olhar para todo lado... Estou aqui meio descoberto... Ai que ele viste... Assustou-se... Ah pois... Aliás... Tau... Ai não diga balas... Olha... Já só faltam 10... E nós estamos 4... Aiga... Já só tenho 1... Já estou com mais pequena... Acertei... Sol... Anda... Levanta a cabecinha... Anda... Anda... Levanta... tässä... Estou... Não temED... Pr Kannada... Aplante... Mais um..., ... Vai cair aí um balão aí em baixo, eu não queria. Olha, cuidado com o man, já te viu. É, mano, batata? Não, eu sei. Só tu dizer que ele está afilado em ti. Olha o que vai. Te construíste lá para a frente. E ele a fazer balas? É, para ele a fazer balas. Mas está um em baixo depois. Olha, já acertei a silenciadora. Para ele a construir, aí não. Oh, eu estou numa beira. É destruir, é destruir um pouco. É isso? Se eu não tenho arma de longa alcança, não sei a silenciadora. Olha, falta mais gente, mano. Somos só nós. Vamos lá, aqui dentro desta casa, ti. Vá em baixo tem gente também, no túnel. Alguém construir aqui à beira. Está aqui um ao meu lado. Ei, ei, mas se não o vi. Está aí, está aí outro lado. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Eu estou a dar cover. Levanta que eu estou a dar cover. Boa. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Eu tenho a cena de 100. Eu tenho a cena de 100. Caga no luto, pessoal. Caga no luto. Vale a pena. Pronto, vá lá. Vai lá, vá lá. Isso demora muito? Está quase acabado. Eu vou comer. Oh, Johnny, pode dizer que não... Oh pai, eu não vejo ninguém. Mas cuidado aqui na casa. Vem só os pedidos da casa. Abra aí. Ninguém tem, né? Mete lá. Olha a armadilha. Tem a armadilha. Ya. Rockets, ninguém? Rockets nem nada? Nada, 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 nada. Nada-se. Sim. Eu vou ficar ali. Ah não, o outro. Olha aí. Eu também já tenho. Quatro. Estão oito. Nós somos três. Não estou a construir. Manda, manda lá para baixo. É isso que se embala. Tem gente agora? Está em baixo, bro. Agora o outro nos veja. Pode ver se é que se enx viaja as botas. Não, não é que se enxuevemos. Então foi segundo ele e eu vi. Valeu. Não, sim. Assim, vai saber que é assim que se enxuevemos. Isto né, não fale com a breuuría. Eu estou lá em baixo, um 4 mano, eu estou os 4 lá em baixo. Oh pessoal, vamos dropar alguma coisa, não? Eu fiquei fechado aqui. Ora, é aqui mesmo. O chão está todo fechado, não está? Não! Ai! Ai Jesus, eu não queria, quase que me fodias. Não, eu nem te esperei. Não te esperaste para o chão? Não, eu sou o Johnny. Ah bom, eu olhei de frente a ti. Olha, os meninos são para baixo, dropa-me a vida de 100 bro. Ai, e agora? Mete na pontinha e manda cá para baixo. Pega, olha aqui. Oi, mandaste lá para baixo. Olha aqui em cima, tem uma outra, anda aqui. Deixa eu subir para baixo. Ai, 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 ai. Ai que cheguei de maluco. Ai Johnny, o que é que eu posso fazer? Ah, tá bom, tá bom. Vamos, 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 vamos. É para nós irmos buscar. O mano está a esperar que nós vamos buscar a escala lá de baixo. É bom. Bem jogado, olha. Aqueles assim vão ter deles que subir. Não, nós já não... Também acabar por morrer o pessoal. Armadilhas? Quem é que meteu armadilhas? Eu. O que é? Olha, vamos fechar outra vez o círculo todo. Preparar ainda as bounts. Metendo vidas. Que é para não acontecer como da outra vez. O que é? O círculo vai fechar então? Eu estou num bens. Olha para o tamanho do círculo. Eu vou atrás deles mano. Olha, eu vou deixar aí uma cena. Pega. E aí vai, o que te sei. É que estão tótil ainda. Três, três, quatro, cinco, seis, sete. Estão quatro para três bro. Eles são uma equipa de quatro. Se for sozinho vais morrer. Vai lá. Ó que leva alguém. Aí olha para onde veio o coito. Olha lá para baixo, tu. Ó, o que é que está a fazer isso? Não. Eu só parti aqui um bocadinho para conseguir subir. Ai! Ai! Ai, fodeoste-me. Não. E a escudo? Alguém tem? Não. Não tenho escudo. Mas caga no escudo que isso vai ser a fechar é muito bem. O que é isso? E ele vai para partir? E ele vai para partir caralho. Que ele vai estar sempre a fechar não? Não, ele vai ficar para o cobre. Depois a gente vai começar a... Então olha, a minha vida é assim. Caralho. Não andaste lá para baixo. Oh! Olha aqui ahim. Ai fucharam-me aqui. Olha facharam-me cá em baixo! Ah, acho que não sabe o que esta a fazer, velho! É o bolo construtor, mano Vejo a casa em cima, mano! Olha, não sei se você vai atar lá sim, mano... Não dá, não dá muco coisa, não fica viva! Sabe ai, caralho! Eu só tenho sete baldes! Sabe ai, mano! Não consegui a minha briga, caralho! Não consigo, é bom! Eu tenho um chão. Oh, eu não dá. Peraí. Isso, 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 João. Mete aí o chão até para isso. Não precisa de rampa. Agora tem que ser a balde. Porra. Mas tá. Aaaaah! Jesus! Olha o círculo a puxar. Olha, não mandes isso, Johnny. Caga nisso, caga nisso. MT baldes, MT baldes, que é para um gajo não morrer. Olha, é muito. É logo a cima. Ganhamos. Ganhamos. Aaaaah! 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 Já está, já vou gravar. Olha, eu vou correr agora o sol. Aaaaah! 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 Na éah! Aaaaah! 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 Tchau.